15 minutos de guerra, esse é o filme que a TV Globo vai exibir na tela quente desta segunda-feira, 29 de março, logo após o Big Brother Brasil. Mas antes de você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. O filme é baseado em uma história real e se passa em fevereiro de 1976, quando o Rebeldes da Somália sequestra um ônibus escolar carregado com 21 crianças francesas e sua professora na cidade de Digibold, quando os terroristas o conduzem a uma terra de ninguém na fronteira entre a Somália e o território francês. O governo francês envia um esquadrão de elite recém-formado para resgatar os reféns. À medida que a situação volátil se desenrola, os franceses criam rapidamente um plano ousado, realizar um ataque de atirador instantâneo para manter as crianças e a professora salvas. O governo francês então envia um grupo de atiradores para tentar evitar uma tragédia. Tentando levá-los a um território inabitado, localizado entre a colônia francesa e a Somália, o capitão francês André Gerval é chamado para liderar um time de atiradores de elite com o objetivo de preparar uma operação de resgate. Com a diplomacia falhando e o tempo se esgotando, Gerval e seu time são os únicos capazes de salvar as crianças e a professora. 15 minutos de guerra, esse é o filme que vai ao ar nesta segunda-feira na tela quente. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho